Finalmente temos um Pinto e Fala de novo neste canal! A gente vai fazer um Pinto e Fala diferente, é como se fosse um diário ilustrado que eu quero fazer, que eu vi no vídeo da Paulette, que ela fez ano passado, é como se fosse um fotodump, só que ao invés de foto são ilustrações, contando um pouquinho do que aconteceu em cada mês do ano. Não sei se vai perdurar até dezembro, acho bem difícil inclusive, mas vamos tentar! Tá, então vamos começar falando dos materiais que eu usei nesse vídeo, que foi o sketchbook da Artools, que é o Ilustra Book, o nome dele. Ele tem 200 gramatura, as páginas, né, as folhas, e ele tem 30 folhas. Eu acho ler o sketchbook bem grande, assim, sabe? Geralmente o sketchbook de folhas mais grossinhas, assim, vem super poucas páginas e 30 eu achei uma quantidade legal. Gostei muito dessa primeira experiência pintando nele um desenho maior, assim, que eu só tinha usado ele pra alguns testes, porque foi de um recebido da Artools que eu fiz pra eles uma publicidade e tal. Então, tô gostando, tô curtindo bastante, e vocês encontram ele na internet pela faixa de 70 a 80 reais, que eu também acho um preço bem ok pra um sketchbook de páginas mais grossas, né? Então eu consigo usar nele tanto aquarela quanto guache, eu só não consigo fazer uma aquarela bem aguada, porque a gente precisa de um papel com no mínimo de 300 gramaturas pra isso. Mas pra esse desenho que eu estou usando o guache da Rime, que também, né, conhecidíssimo aqui nesse canal, ele foi ótimo, super segurou, não envergou, não passou pra folha de trás, show de bola, adorei. Então, além do sketchbook e do guache, eu usei caneta Nankin, tanto da Artools quanto da Stahedler. É, eu usei também os pincéis, né, normais, assim, eu acho que eu usei o pincel da, vixi, da Faber-Castell, eu acho. Não tenho muita certeza, porque eu tenho muito pincel e a maior parte já saiu até a marca deles, mas eu usei um pincel mais ou menos do tamanho 6, 4, acredito, tipo, são pincéis um pouco menores e depois eu usei pincel pra detalhe, pra colocar os branquinhos no desenho. Enfim, gente, hoje eu quero começar esse vídeo reclamando, que tá sendo um caos gravar ele. Não ele, a parte da pintura em si, na verdade, a parte da pintura foi bem gostosinha, foi bem de boa, tava com saudade de filmar assim, mas a parte do áudio, a parte da introdução, a parte de ter que falar no microfone, que se você me acompanhar no meu Instagram, inclusive, se você não me acompanha, me segue lá, é Nick Neves Art, também em todas as redes sociais. Eu estou numa turma, gente, quanta moto passando. Eu juro que Deus está me botando a prova de resistência fazendo esse vídeo, mas enfim, não vou desfocar, não vou cortar esse áudio, vocês vão ficar comigo e com as motos, se você quiser me aceitar, você vai ter que me aceitar com as motos. Enfim, o que eu queria dizer, até me perdi, Jesus. Ah é, lembrei, a tour do microfone. Gente do céu, o meu microfone que eu usava pra gravar os vídeos, ele deu pau. Enfim, não sei porquê, o que aconteceu, ele simplesmente parou de funcionar. Talvez seja pelo fato de eu ter pagado 40 reais nele, que é um microfone, tipo, daquele, sabe, que ninguém sabe de que marca que é. Talvez tenha sido isso. Mas enfim, depois de dois anos ele me abandonou, ele faleceu, o microfone. E daí eu comecei a saga de, ai, vou procurar um microfone melhor, um microfone um pouco mais caro, pra realmente a qualidade do áudio dos vídeos serem boas e, enfim, vocês sabem que eu prezo muito pela qualidade dos meus conteúdos. No momento, assim, por mais que eu tenha que fazer com o que dá, porque eu ainda não tive o sucesso financeiro que eu gostaria. Então, tipo, eu não consigo comprar uma câmera, equipamento muito caro e tal. Enfim, tentei, né, botar num orçamento ali que eu conseguisse pagar o microfone. Só que, mano, deu tudo errado. Resumindo, eu comprei três microfones diferentes, todos deram problema, algum tipo de problema. E agora eu tô tentando gravar com esse aqui, que ele simplesmente só funciona quando eu estou pressionando o buraco dele ali, que ele tá encaixado no celular. Senão ele fica, tipo, com chiado no fundo. E eu também não sei porquê. Mas eu espero que o áudio esteja bom. E, bom, falando um pouquinho sobre o meu mês de janeiro, que é o intuito desse vídeo, depois de eu reclamar pra caramba de tudo que aconteceu com o microfone. Cara, janeiro foi um mês bem atípico pra mim, porque foi um mês muito legal, tive muita oportunidade de trabalho, assim, geralmente janeiro eu não tenho tanta, tipo, tanta procura, assim, proposta e tal. E, enfim, nesse janeiro eu tive bastante. E, inclusive, representei isso pelo meu celular ali. Eu desenhei um celularzinho com escrito aprovado. Porque, pra quem não sabe, eu também trabalho como social media, além de ilustradora. Eu faço publicidade de propaganda na faculdade. E eu tava com uma cliente fixa desde agosto do ano passado. E, nesse janeiro, eu consegui uma nova cliente, que é uma amiga minha, a Gabi, que ela é tatuadora. E eu comecei a produzir os conteúdos pra Instagram, barra Facebook dela. E, enfim, no próximo mês ela não vai conseguir continuar comigo, por conta de financeiro e tudo mais, que ela teve alguns problemas, que ela teve que tirar um pouco mais de dinheiro pra resolver. E ela não ia conseguir manter meu serviço. Então, eu só volto a trabalhar com ela em março, provavelmente. Mas, enfim, eu achei bem legal que eu tive várias oportunidades, tanto na área de social media, quanto na área de ilustração. Eu tô com três projetos bem grandes, que, provavelmente, mais pra frente, eu venho falar, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. No momento eu não posso contar muito, mas, enfim, janeiro começou bem atípico, com bastante proposta de trabalho, comparado aos outros anos, que janeiro geralmente é um mês bem parado, assim, sabe? Outra coisa bem impactante que aconteceu nesse mês de janeiro foi que eu comecei a namorar junto com o meu namorado. E, enfim, por isso que eu desenhei as escovinhas de dente juntinhas ali. Ele estava morando meio que de favor, entre aspas, comigo desde dezembro, porque os avós dele vieram passar final de ano aqui e tal, e tiveram que ficar no quarto dele. E daí meio que a gente usou de test-dive pra ver se a gente ia querer se matar ou ia ser uma boa convivência, e foi uma boa convivência. Então eu tô nesses trâmites de mudança pra trazer a cama pra ele, porque, sim, a gente vai ter cada um um quarto. Eu sou filha de Lela Brandão, eu sei a importância que é pra mim cada um ter um quarto dentro de uma casa que mora um casal junto. E, enfim, foi uma mudança muito legal também que aconteceu. Meu namoradinho está morando comigo, agora ele é meu namorido oficialmente. Coisas que marcaram meu janeiro também é Pokémon. Eu comecei a jogar Pokémon Goal. Meu namorado sempre foi super fã de Pokémon, e ele meio que me trouxe pra esse universo, assim. Eu sempre gostei muito de anime e tal, mas Pokémon nunca foi, nunca fez parte da minha infância, nem nada do tipo. Mas ele me apresentou e gostei muito. Estou jogando Pokémon Goal, é meu hobby no momento favorito. Eu saio de casa pra casa do Pokémon, é muito divertido. E me faz ainda, né, ser ativa, fazer um exercício e tal. Então, bem legal. E eu desenhei o Odish ali também no cantinho, não sei se vocês viram. Porque ele foi o meu Pokémon inicial, digamos assim. Não o inicial, mas assim, o primeiro Pokémon que eu tive jogando um RPG de Pokémon com o meu namorado também. Ele tá fazendo um sistema. E a gente fez o test drive e o meu Pokémon, o Pokémon da minha personagem, né, da Maya, que ela é incrível, gente. Um dia eu quero contar a história da Maya pra vocês. Foi o Odish. E daí eu resolvi desenhar ele, porque ele é muito meu xodozinho. Eu amo o Odish. E eu quis representar ele ali no meu mês. Outra coisa que eu fiz também foi começar a dar aula da minha consultoria de ilustração profissional. Ilustrador profissional, na verdade. Desculpa, eu falei errado. Que é basicamente uma consultoria que eu estou montando faz mais de um ano pra pegar na mãozinha de ilustradores iniciantes que querem entrar no mercado e estão meio perdidos. Desde parte técnica até a parte de negócios, produção de conteúdo, cliente, prospecção, documentos, enfim. Tá em construção ainda, não tá 100% finalizada, mas eu comecei a dar as aulas. Eu tô falando um pouquinho mais rápido, porque eu achei que 10 minutos ia ser suficiente pra falar sobre o meu mês inteiro, mas eu vi que aconteceu muita coisa. Então, desculpa se eu tô muito rápido falando. Eu ganhei uma cafeteira nova da minha mãe. Foi uma coisa que marcou muito o meu mês também, porque eu estou tomando cafés chiquérrimos todo dia. E isso está me deixando muito feliz, porque eu sou uma rata de cafeteria. Então, ter uma cafeteira dentro da minha casa, eu me sinto numa cafeteria 24 horas por dia. Foi incrível. Eu também fiz um ensaio fotográfico profissional com a Jéssica, que é uma amiga minha da faculdade. Que no momento ela não faz mais faculdade comigo, mas ela começou o primeiro período de publicidade comigo. E ficou incrível as fotos. Eu posso deixar aí, passando aqui pra vocês algumas. Pra vocês verem. E definitivamente, duas coisas que marcaram o meu mês de janeiro foi Demonslayer e BBB. Por isso que eu desenhei o Bin Laden, o MC Bin Laden, né, de fofoqueiro ali no cantinho da página. Porque eu assisto muito BBB, né, e voltou, e eu consegui convencer minha namorada a gostar também. Então, BBB e Demonslayer, que está se tornando um dos meus animes favoritos. Simplesmente incrível, impecável. Ah, e muito importante, gente, eu fui num show do Lulu Santos, que era um sonho que eu e minha avó a gente tinha de ir juntos. Infelizmente, eu não consegui com ela, porque ela faleceu em 2022. Mas eu fui prestigiar esse sonho, e eu tenho certeza que ela tava lá comigo também. Como eu falei, né, é um mês bem movimentado, e a gente já tá chegando no final do vídeo. Eu queria dissertar um pouco mais sobre o mês, mas eu acho que eu destaquei os pontos mais importantes, e falei sobre todos os desenhozinhos que eu fiz no sketchbook. Foi muito divertido, muito gostoso de fazer. Eu indico, inclusive, pra quem gosta de desenhar, fazer um diário ilustrado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá finalizando ali os desenhozinhos. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque meu foco em 2024 é YouTube, e eu quero estar aqui contigo. Ah, eu deixei um closezinho também, pra vocês verem melhor as ilustrações. Um beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.